Pesquisa científica, de monte, aqui no SICMED, o doutor Rafael Bittencourt, professor da Unisul, veio falar um pouco dessas descobertas científicas. Então, nos últimos anos, a ciência tem contribuído bastante para esse cenário que a gente visualiza aqui na SICMED, que é do uso terapêutico da cannabis, da maconha, do uso como medicamento, que não é nada, eu falei até na minha palestra ali, a gente não está falando de nenhuma novidade, a utilização da maconha, da cannabis, como medicamento já vem de milênios, é algo que a gente fala que é validado pelo tempo, dentro da ciência, mas agora a ciência tem ajudado nós a entender melhor o porquê desse potencial terapêutico, o que é um ótimo anticonético, o que pode ser utilizado na fibromialgia, no tratamento da dor, do transtorno do espectro artista, por exemplo. Então, a ciência tem ajudado a gente a entender isso, e muito desse entendimento vem da descoberta do que a gente chama de sistema endocannabinoide, que é um sistema de endomaconhinhas que todos temos dentro do nosso corpo, e ao entender para quem serve esse sistema no funcionamento do nosso corpo, a gente começa a entender através das pesquisas, porquê do potencial terapêutico dessa planta, de que ela ajuda tantas pessoas, ou pelo menos pode ajudar tantas pessoas. E para quem não sabe, como que funciona o sistema endocannabinoide? Então, o sistema endocannabinoide é um sistema complexo, leva algumas aulas, inclusive, para a gente tentar explicar ele com mais detalhes, mas, resumindo, ele é um sistema presente em todo o corpo, desde o cérebro até a periferia do corpo, e esse sistema, ele é muito importante para o controle homeostático do organismo, para o equilíbrio do organismo como um todo. Então, o nosso organismo funciona de uma forma equilibrada, sem muita dor, sem muita inflamação, os neurônios ativando um nível ideal, tudo isso muito se deve ao controle homeostático do sistema endocannabinoide. É isso aí, quer ficar por dentro das pesquisas científicas, produtos inovadores, conhecimento e educação, não deixe de acompanhar a cobertura completa do segundo SICMED.